Poco X6 Pro ou Moto G75, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Poco X6 Pro como no Moto G75, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco X6 Pro pesa 190 gramas e tem 8,35 milímetros de espessura. Já o Moto G75 pesa 208 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco X6 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Quad HD com 120 Hz com 446 ppi. Já no Moto G75, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,8 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 387 ppi. Referente às câmeras O Poco X6 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Moto G75 vem com duas câmeras traseira, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, tanto o Poco X6 Pro, como o Moto G75, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X6 Pro, você vai encontrar o processador da Immensity 8300 Ultra, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Moto G75, você vai encontrar o processador Snapdragon 6G em 3, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X6 Pro se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X6 Pro ou Moto G75? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.